Então vamos passar para o próximo módulo, entrega do TCC. Para entregar o TCC, nós temos alguns procedimentos que vocês têm que observar. E esses procedimentos, eles podem ser consultados também na nossa página. No ícone Serviços, Entrega de Trabalho de Conclusão. Então quando chegar na nossa página, clicar em Serviços, Entrega de Trabalho de Conclusão, vocês vão ver que vai abrir mais uma janelinha, tem uma versão para visualização e tem uma versão para impressão. Essa é uma das versões. Depois, este folderzinho vocês podem imprimir e nele vocês vão ter as informações de como as informações têm que serem colocadas no CD, do lado externo do CD, como vocês têm que entregar o CD. Também a respeito do formulário que tem que ser preenchido, autorizando disponibilizar no repositório digital da universidade. O trabalho de conclusão de curso, depois que é entregue na Biblioteca da Faculdade de Ciências Econômicas, ele é catalogado. Ele vai aparecer, então, as suas informações irão aparecer no catálogo, sabe? Logo a seguir, esse trabalho é encaminhado para o Centro de Processamento de Dados da URGS. E a comissão que gerencia o SAB vai disponibilizar o texto completo desse trabalho no NUME, Repositório Digital da URGS. E agora também nós gostaríamos de prestar para vocês algumas informações sobre o nosso serviço de orientação, um apoio que vocês têm, podem utilizar aqui na Biblioteca da Faculdade de Ciências Econômicas. Esse serviço é prestado mediante agendamento pelos bibliotecários Eliane, Lilian, Vinícius e Vivian. Vocês podem agendar isso individualmente, como vocês podem também agendar em grupo. Será um prazer recebê-los aqui em Porto Alegre, caso vocês queiram formar um grupo e vir. É possível atender até seis pessoas no mesmo momento. Vocês podem se reunir antes e ver quais são as dúvidas que vocês têm. Muitas vezes as pessoas têm as mesmas dúvidas. E no momento, então, desse atendimento, as dúvidas poderão ser solucionadas. Esse agendamento, ele pode ser solicitado através do e-mail bibeco.urgs.br ou através do nosso telefone que está na tela. Vocês podem trazer para esse atendimento o trabalho impresso, no pendrive. Pode também deixar no e-mail, que a gente pode abri-lo na hora. Podem trazê-lo também no seu computador pessoal, como ficar melhor para vocês. O tempo de atendimento é de uma hora e esse trabalho, ele é gratuito. desejamos a vocês um bom trabalho. Esperamos ter contribuído de alguma forma, que vocês façam um trabalho com qualidade, com excelência. E estamos à disposição na Biblioteca da Faculdade de Ciências Econômicas para qualquer dúvida que vocês tiverem, porque elas surgirão. Quando a gente começa a fazer o trabalho, as dúvidas começam a surgir. E aí, então, vocês podem contar com os bibliotecários da Faculdade de Ciências Econômicas. Uma boa noite e obrigada. Boa noite a todos e deixar, então, que podem entrar em contato com a gente, através de e-mail, telefone, que nós estamos à disposição. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto